E agora a gente muda de assunto para falar de oportunidades. A FATEC está com inscrições abertas para vestibular. E a repórter Michele Bacelar vai contar agora para a gente como os interessados podem participar. Bom dia, Michele. Bom dia, André. Bom dia para você que acompanha a nossa programação. É isso mesmo, as inscrições podem ser feitas pela internet. Tem vagas para São José do Rio Preto, Presidente Prudente e também Arassatuba, claro. E a gente começa falando de Arassatuba. Daqui a pouco a gente fala como essas inscrições podem ser feitas. Quem vai falar melhor para a gente é a Fabrícia Lopes, que é assessora de imprensa da FATEC de Arassatuba. Fabrícia, fala para a gente. Em Arassatuba, o que tem aí para o pessoal? Tá. É importante dizer que são graduações gratuitas, né? As pessoas costumam confundir FATEC e ETEC. A FATEC oferta graduações. Nós temos três graduações, Michele. Pela manhã, uma graduação na área de informática. No turno da noite, uma graduação na área de química, que é um curso chamado biocombustíveis. E na modalidade à distância, que é bem legal para as pessoas poderem estudar de casa, o curso de gestão empresarial. Fala para a gente. Tem vagas também? Destaca as vagas de Prudente e de Rio Preto? Prudente, por exemplo, tem curso na área de eventos, né? Tem curso também na área de agronegócio. Rio Preto também tem curso na área de agronegócio e na área de informática. Em Jales também. Cursos na área de informática, agronegócio e também na área de gestão empresarial. Você falou de Jales aí, em várias cidades da região, tem mais de 100 FATECs, né? E fala para a gente. É só entrar na internet, fazer a inscrição e saber onde tem vaga aí nessa cidade. Isso. O estado de São Paulo tem 66 FATECs. Todas estão com inscrições abertas. Essas inscrições devem ser feitas no site, que é o www.vestibularfatec.com.br. Até o dia 12 de junho. E fala para a gente. Tem pagar essa inscrição? Sim, o período de isenção já foi. Quem fez a pré-inscrição para não pagar, já pode conferir o resultado nesse mesmo site. Quem não fez o pedido de isenção, tem que acessar esse site, preencher um formulário de inscrição, vai gerar um boleto. Esse boleto deve ser pago no banco. Ok, Fabrício. Obrigada pelas informações. Então, corrigindo aí, são 66 FATECs no interior de São Paulo. vestibularfatec.com.br. É só fazer a sua inscrição. André é com você. E não perder essa oportunidade, né? É isso aí, Michelle. Muito obrigada.